Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classific Carros Hoje temos aqui uma Honda CR-V EX-L 2011 O veículo com a motorização 2.0 Para você que está procurando um SUV de qualidade Um SUV cheio de itens de segurança Muito conforto Acabou de encontrar o seu próximo veículo E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos dessa versão A versão EX-L apresenta O faróis de milha Veículo extremamente bem cuidado pelo seu antigo proprietário Rodas de liga leve Aro 17 Seus pneus estão em ótimo estado de conservação Seu revestimento interno é feito em couro Um couro muito bem hidratado Sem nenhum tipo de rachadura Sem nenhum tipo de mancha Sem nenhum tipo de marca Essa versão é uma versão bem completa E conta com os quatro vidros elétricos Na porta do motorista também temos Os travamentos de vidro E travamento de porta Temos o ajuste elétrico dos retrovisores E para vocês que gostam de todos os detalhes Essa é a chave da CR-V Temos também Nessa versão O teto solar Que dá um design Muito Elegante para o veículo E essa é a CR-V Em funcionamento O veículo com um pouco mais De 83 mil km rodados Conta com um câmbio automático Uma central de entretenimento Com som MP3 Muito completa Temos o ar condicionado Dual Zone Podendo selecionar Temperaturas diferentes Para ambos os lados Temos um porta luva Com um ótimo tamanho E lembrando a vocês Que todos os carros Da classificarros Contam com um certificado De garantia E de procedência Um veículo com um câmbio Automático Com um pouco mais De 148 cavalos De potência Um veículo com um ótimo torque Para você que não abre mão Do conforto Mas gosta também De um desempenho Essa é uma ótima opção Ele conta com um volante Multifuncional Com controles de som No volante Controles de piloto automático Temos apoio de braço Para passageiro E motorista No console central Temos porta copos Porta objetos Mais um porta objetos Um carro muito grande Muito passoso Muito confortável Temos a abertura Do tanque de combustível E o freio de mão Que fica no pé Do motorista O volante O volante Conta com Ajuste de altura E vamos conhecer agora Um pouco Da parte traseira Do veículo Na parte traseira Também temos O acionamento dos vidros Feito de forma elétrica Um carro com muito espaço Um adulto Sendo a confortavelmente Atrás do banco Do motorista Temos o apoio de braço No encosto Do ocupante Do meio Temos o apoio de braço Junto com O porta copos Aqui temos também O acesso facilitado Ao porta malas Podemos desconectar O ganchinho E conseguimos O acesso Temos cinto de três pontas Para todos os ocupantes Um veículo muito completo Muito bem cuidado E está aqui No nosso Runa Classe de carros Vamos lá Vamos lá O porta-malas O porta-malas Tem uma capacidade de um pouco mais de 500 litros Tem um ótimo espaço Temos muito espaço interno Dentro do porta-malas Lembrando a vocês Que para mais detalhes técnicos Do veículo, especificações e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com Se interessou pelo veículo Quer conhecer ele um pouco mais de perto Ele está aqui no nosso showroom Estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencio Número 410 no Jardim Guanabara Temos consultores especializados Que te ajudarão a fazer o melhor negócio Veículo na troca, financiamento Vamos faça uma visita O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um veículo da Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos